Quem está anotando, anota assim ó, medo, limitador de capacidade. Tem uma moda agora na internet, eles colocam assim no comentário, novo medo instalado. Deixa eu te falar, você já está com todos instalados, precisa desinstalar esses medos. O que reduz capacidade de investimento? É medo. Nenhum investidor de verdade coloca dinheiro na mão de quem não é ousado. O que é isso? Como que investe em alguém que tem medo? Você não investiria? Por que você está esperando esse recurso? Eu vejo uma pessoa, ah eu quero dinheiro para fazer minha empresa crescer. O quanto que você fez ela crescer sem dinheiro? Nada. Você não precisa de dinheiro amigo, você tem que aprender a crescer. As coisas naturais da vida crescem sem dinheiro. É juntando com gente, é elevando frequência, é fazendo teste. É ajustando, testando, subindo de nível com consistência, constância, progressão. E o cara vem falar para mim que ele precisa de dinheiro. Nunca foi dinheiro. Qualquer empresa, eu falo para qualquer um, qualquer empresa que precisa de grana para crescer tem um problema muito sério. O cara acha que dinheiro é solução. O cara que precisa do dinheiro é o cara que vai arregaçar com o negócio por falta de dinheiro. A cabeça dele não pensa em alternativas. Ele não entende recursos, ele não entende network, ele não entende modelagem, ele não entende teste, ele não entende de quase nada na vida. Pablo, como é que faz para resgatar meu ano? Se eu te falar que um ano, um mês bem vivido explode o resultado de qualquer pessoa normal num ano. Uma semana bem vivida, bem conectada, bem testada, bem dedicada naquilo que você foi chamado, tem um processo, você vai anotar uma hashtag que chama remissão do tempo. Quem falou isso foi Deus, foi eu. Na palavra dele ele fala, remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? Não é acelerar o tempo. Remir o tempo é você fazer aquilo que ele te chama, esse negócio vem encurtar e não acelerar o tempo, porque o tempo não vai acelerar. Você está num negócio chamado cronos. O tempo, fala todo mundo assim comigo, o tempo não acelera. Ou você muda de dimensão e entra num lugar que não tem cronologia, que chama Kairos, ou então você tem que fazer um negócio chamado processo. Então o tempo não acelera, vou explicar. Na porta da minha casa tem uma tamareira, tem duas. E eu pus do lado de fora da minha casa para representar o Egito. Do lado de dentro tem um muro que eu trouxe de Israel. E do lado de fora tem lá uma promessa, 70 anos para dar fruto. 70, acho que faltam uns 55. Faltam uns 55. Sabe o que acontece? Tem uma tamareira que foi desenvolvida em laboratório que dá retorno em 7 anos. Aí alguém fala o quê? Alguém fala assim, ela acelerou no tempo. Negativo. Ela remiu o tempo. Ao invés de ficar todos esses ciclos, 10 ciclos de 7 anos, que são 70 anos, ela consegue em um ciclo. Como que isso é possível? Aí você vai repetir comigo. Fala assim, remissão de tempo. Remissão de tempo. Tá bom. Para quem não entende o que eu estou falando, você vai para a cadeia. Lá, se você tiver bom comportamento e trabalhar, tem a remissão de tempo. Eu sempre... Eu saí da faculdade de Direito em 2010. Nós estamos em 2023. Antes era quatro dias trabalhado para um. Hoje é quanto? Tem algum advogado aí? Algum caosídico? É quatro? Três. Eu sabia que tinha mudado. É sempre em favor do bandido. Sempre vai melhorar. Daqui para sempre. Não sei se vocês sabem. É por isso que eu sempre pergunto. Qual que é a tristeza que eu te falei dos números? O número de empresas estão quebrando. Eu fui num banco. Eu era o maior corretista desse banco. Aqui na minha cidade. Na cidade dos ricos, eu era o maior corretista desse banco. Cheguei lá e falei assim, eu quero transferir meu dinheiro inteiro para os Estados Unidos. Aí falaram, você está ficando louco, Marçal? Não faz isso. O que aconteceu? Eu falei, não quero dar explicação nenhuma. Aí foram. E não, vamos chamar o superintendente. Não, eu quero que meu dinheiro vá para os Estados Unidos. E aí na hora de transferir o dinheiro, a mulher, por favor, conta para mim o motivo. Aí eu falei, é o presidente que vocês votaram. Aí ela, todo mundo está fazendo isso. Depois pesquisa a quantidade de pedidos de green card de brasileiros nos Estados Unidos. Em um ano, vai superar 20 anos. Um ano, vai superar 20 anos de pedido. Por que eu estou te contando isso? Isso é para todo mundo ir embora? De forma nenhuma. Você entender que em qualquer tipo de situação tem como você prosperar. No jeito, quando está bom e quando está ruim. Só tem uma chave que você tem que aprender. Qual que é? Você precisa aprender um negócio chamado remissão de tempo. E só sabe remir o tempo quem tem mentalidade de governo. Anota o C. Mentalidade de governo. Então nada te apavora. Crise é riqueza trocando de mão. Não tem nenhum segredo em crise. Crise é quem está abalado, dá oferta para o outro. Só isso. Talvez domingo eu vou comprar uma fazenda pela metade do preço. E conto para vocês. E vai chegar lá no cara que está me vendendo. Porque não tem como. Eles vão falar. O Marçal está falando ainda da fazenda. Comprar pela metade do preço. O cara deve agiota e deve banco. Eu vou chegar no banco. Oi, tudo bem? Vou reparcelar a dívida. Vou pegar a dívida para mim. Vou arrendar a fazenda. E vou para a fazenda para produzir. E vou triplicar o valor dela. E vou vender ela com soja. Por que eu vou fazer isso? Porque aconteceu uma coisa. Crise. A crise vai fazer pessoas. Eu queria ajudar o cara. Eu queria que ele aprendesse. A pôr a cabeça no lugar. Fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Só que a crise significa. Suas emoções te tomaram. Toda pessoa que está em crise. As emoções tomaram essa pessoa. E ela não consegue mais interpretar seus sentimentos. Várias pessoas quando estão em crise. Tomam decisões. Eu vou te dar um... Eu vou fazer um pedido. Como irmão. Não tome decisões na crise. Saia da crise emocional primeiro. Para depois tomar uma decisão. Vou te dar um exemplo. Você olha para o seu filho. Ele está encapetado. Aí você toma uma decisão nesse momento. Não quero ter mais filho. Não toma essa decisão. Você tem dois filhos. E aí está na fase desse menino acordar todas as noites. Olha a decisão grave que você toma no meio da noite. Não quero mais filho. Não é hora de tomar essa decisão. Então todas as decisões idiotas que você tomou, eu te falo. Pode rastrear todas. Foi no dia de crise. Tudo que você tomar de decisão no dia de crise vai cobrar. Vai ser muito caro o imposto. Você precisa continuar lutando na crise. Mas lembra de uma coisa. Oxigênio a seu cérebro para tomar uma decisão importante. Porque na crise a decisão sempre é errada. Dá para saber. Salomão deixou claro. Que é na crise que se conhece o fraco. Essa frase não sai da minha cabeça. Ontem eu tive uma briga com um sócio. E essa briga me fez ficar 20 minutos no telefone. E a última vez que eu fiquei 20 minutos no telefone foi com a minha mãe. E assim, para ficar 20 minutos no telefone eu acho que eu era atendente de call center. E eu fiquei com a maior paciência e falei. Aí a pessoa veio me acusar. Ela me acusou. Eu não vou esquecer da fala dela. Ela falou assim. Eu vi o tanto que você poderia ter feito e não fez. Aí eu falei. Então chegou a hora de eu te contar qual a motivação do meu coração. Eu te coloquei numa crise. E você foi reprovada. E eu só quero das pessoas, não é a grana. Eu quero te ver na crise. Pular dessa altura. Porque o único jeito de te conhecer é na crise. Acabei de te conhecer. E pelo que eu conheci, nós não vamos passar daqui. Eu não sei se você entendeu. É, mas é porque... Eu falei. Então, você está focado em resultado financeiro. Eu estou focado em... Gente, eu não compro negócio. Eu acesso o coração da pessoa. Se o coração da pessoa está na mesma frequência, eu estou dentro. Até que eu falei para vocês. Acabei de entrar aqui agora. Assinar um contrato por 15 milhões no meu bolso. Numa empresa. Aí a gente saiu para o churrasco ali para comemorar. Aí eu olhei para ele e falei. Estou nem aí para o negócio. O que me interessa é o que está no meio do peito que você carrega. A frequência disso aí. E eu fiz diversos testes com ele para dar errado. Chamei todo mundo e falei. Eu faço questão desse negócio dar errado. Todos os dias depois do almoço eu tiro um cochilo. Aí meu advogado liga. E falou. Aí ele falou que é irredutivo nessa cláusula. Aí eu falei assim. Cara, não atrapalha a minha soneca. Fala para ele que eu não quero mais. Não, espera aí. Falei. Moço, eu vou dormir. Eu não quero saber desse trem. E durmo e acabou. E dormi. Acordei. E aí? E aí o que, cara? Vou dar um rolê ali no Einstein. Porque eu estou arrumando um problema que aconteceu comigo. Eu sofri um derrame. Vocês acreditam? Só que foi no joelho. Chama derrame. Eu peguei todo mundo com isso. Que susto, né? É, estou com um derrame no joelho. Derrame no joelho é quando começa a sobrar água demais. E aí começa a forçar água para cima aqui. Mas está tudo bem. Eu vou resolver. O médico recomendou eu parar de correr duas semanas. Eu vou parar umas duas horas. Falei para ele. Eu preciso de sua ajuda. Eu não vou parar de correr nenhum dia. Aí a partir de amanhã eu vou correr só na grama. Vou adaptar tudinho para resolver. Mas eu não vou parar de correr. Aí ele falou. O seu joelho é bom. Mas você pode atrapalhar isso aí. Eu falei. Nós vamos usar a mente, a medicina e tudo. Eu vou correr todos os dias. O Pablo disse a ignorância. Não. Tem um negócio que se chama persistência. Sempre tentaram me parar desde pequeno. Ele olhou para mim e falou. Você não vai parar, né? Falei. Não vou. Você é médico no Einstein. Você é inteligente. Você já foi médico do tanto de lugar. Resolve o meu problema. Aí ele. Então vou te dar uma injeção aqui agora. Vai secar essa inflamação. Pega mais leve. Não, eu prometo. Vou pegar mais leve. Mas na persistência. Não prometi para ninguém. Não fiz aposto para ninguém. Eu pus no meu coração. Eu vou correr todos os dias. Vou fazer uma cirurgia agora. Eu já falei para o médico. Você vai ter que amarrar melhor. Porque eu preciso fazer isso. Aí várias pessoas falam. Pablo, você é muito obstinado. 100% obstinado naquilo que eu me proponho a fazer. Se meu coração remover o sentido, eu paro. Não recomendo que você faça o mesmo. Tem coisas, por exemplo, no meu coração. Não tem possibilidade de eu casar com outra pessoa nunca mais. Minha mulher morrer, me trair, me largar. Eu não caso de novo. Aí alguém fala. Isso é muito pesado. Eu não falei para você fazer isso. Estou falando que eu peguei essa decisão para mim. Então são coisas que é para mim. Eu não estou pedindo para você fazer. Eu sei que eu sou uma influência nessa geração. Só que você não dá conta de comer esse negócio. Você não dá conta de viver isso. Eu só estou te falando. São decisões que eu tomo para não gastar mais energia com isso. Sabe o que acontece? Se todas as vezes que alguém falou para mim para parar, eu já teria parado com tudo. Nunca vi ninguém me apoiar a assaltar de paraquedas, nem pilotar helicóptero, nem pilotar avião, nem pilotar carro de corrida, nem fazer nada. Pelo contrário. Eu recebo mensagens o tempo inteiro de gente. Não entra no carro de corrida hoje, que eu sonhei. Imagina o tanto de mensagens que eu recebo disso. Eu sonhei que você morreu na pista de corrida hoje. Aí eu falo, muito obrigado por avisar. Você avisou, é igual aquelas postagens de gente que faz uma arte mãe, se postou é porque está vivo. Eu não fico entrando nessas frequências de eu vi, eu acho. Cara, eu sigo isso aqui. Isso aqui chama fonte da vida. Você quer realmente resgatar esse ano? Deixa eu te falar. Não resgate. Comece de novo. Nós estamos no quarto mês. Falta oito. Se você remir o tempo e fizer o que precisa ser feito, não tem problema ter deixado os quatro para trás. Porque a remissão de tempo é exponencial.